aqui no Balanço Geral. Tem muita coisa no Balanço desta terça-feira, você fica comigo até as duas e meia da tarde, tá? E ó, já vou direto pra outra notícia que é extremamente preocupante. A polícia passa a investigar a morte da Laryn. Laryn Kathleen Oliveira da Silva, 22 anos de idade. Ela estava desaparecida desde sexta-feira. Passou o final de semana desaparecida, essa jovem que estava grávida de três meses, e de repente, gente, a polícia recebe a informação ontem à noite do encontro de um corpo numa estrada rural lá em Bandeirantes. Vai até o local, familiares da jovem vão até lá e reconhecem o corpo. Era Laryn essa jovem, repito, grávida de três meses. Bota o Rafael Machado comigo aqui, que a gente está acompanhando detalhes dessa história, que preocupa e preocupa muito o Rafa, por quê? Ela descobriu que estava grávida, contou pro namorado, o namorado era contra esta gravidez e, neste momento, o namorado é o principal suspeito desta história. É isso? Exatamente, Juliano. Ele é considerado, até o momento, pela Polícia Civil de Bandeirantes, como o principal suspeito. Mas ainda a investigação está na fase inicial. A gente tentou ir em contato com o delegado Michel Araújo, lá da cidade de Bandeirantes. Esta jovem era muito conhecida, querida ali por todos, principalmente ali da família em Bandeirantes. Apenas 22 anos de idade, desapareceu aí no último sábado, não foi mais vista desde o último sábado. Infelizmente, a família recebeu essa notícia triste, melhor dizendo, no final da tarde desta segunda-feira. O corpo ali abandonado em uma escada rural, com pouco movimento na cidade de Bandeirantes. O corpo dela foi recolhido pelo Instituto Médico Legal da cidade de Jacarezinho, que atende ali a região do Norte Pioneiro. E agora a Polícia Civil já está investigando esse homicídio. Até porque, né, Juliano? Ela estava grávida de três meses, e algumas informações estão chegando aí ao conhecimento dos investigadores, para tentar delimitar quem seria o responsável, ou apenas se seria uma pessoa, ou até mais pessoas que teriam praticado esse homicídio contra essa jovem de apenas 22 anos no Norte Pioneiro. Juliano? Rafa, eu vou conversar agora com o delegado Michel Araújo, lá da cidade de Bandeirantes. Ele agora há pouco conversou com familiares, conversou com a mãe da Laren, e vai nos trazer mais informações dessa história. Doutor Michel, eu sei que é o início de investigações, eu sei que é um começo de entender toda essa história, de chegar à autoria, de entender o que aconteceu com essa jovem. O que é que o senhor conseguiu entender da história conversando com a família? Podemos dizer mesmo que, nesse momento, o namorado é o principal suspeito desse crime? Boa tarde, doutor. Obrigado por nos atender. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, pelos espectadores da RIC. Realmente, essa é uma linha de investigação que nós estamos tomando. Realmente, é isso que você disse na chamada. A vítima estava grávida cerca de três meses, e era uma gravidez indesejada pelo namorado, que, inclusive, estava ameaçando a vítima para que ela fizesse um aborto, inclusive, fornecendo medicamentos com esse objetivo. Então, essa é a primeira linha de investigação. Logicamente, não iremos descartar outras possibilidades, mas, nesse momento dos fatos, da investigação, essa é uma linha bastante forte, e nós estamos trabalhando nesse sentido. Estamos colhendo os apoimentos, e estamos aguardando os laudos do IML e do Instituto de Identificação do Paraná para que possamos conduzirmos as investigações da melhor forma. Doutor, o senhor conversou agora há pouco com a mãe da Laren. Ela chegou a dizer o que aconteceu no dia em que a filha desapareceu na sexta-feira? Ela saiu com o namorado ou saiu para encontrar o namorado? O que o senhor sabe desses últimos momentos? Eu tenho algumas imagens de câmeras de segurança, que seriam os últimos instantes de vida em que a Laren foi flagrada por essas imagens. Pode colocar na tela, por favor. O que o senhor ouviu da mãe com relação à sexta-feira, quando ela desapareceu, doutor? Então, que ela estava bem... A vítima, a Laren, estava bem preocupada. Você pode ver pelas imagens que ela retorna ao local de trabalho dela. Ela pega um outro telefone, pega o telefone da patroa, e faz uma ligação. A gente não sabe ainda quem é essa pessoa para que ela realizou a chamada. Estamos investigando, já pedimos o cadastro desse telefone. E ela estava bem preocupada. Não retornou à residência, né? E não deu nenhuma informação de onde iria. Nós estamos buscando câmeras de segurança para verificar o momento que ela foi abordada, né? Para que possa produzir melhores investigações. Nossa equipe de policiais e também a Polícia Militar está trabalhando nesse sentido. Nós acreditamos que nas próximas horas já podemos revelar aí toda a motivação do crime, desse bárbaro crime que vitimou essa jovem aqui no município de Bandeirantes. Doutor Michel, eu sei que esse é um trabalho da perícia técnica, é um trabalho que pode demorar um pouquinho, mas dá para saber se ela foi morta no local onde o corpo foi encontrado, ou se a Laren foi assassinada e levaram o corpo até essa estrada rural? Isso deu para perceber no momento que a polícia foi até lá? Então, nós buscamos essa resposta também. Fizemos a apreensão de veículos que sejam relacionados ao suspeito para que também sejam objetos de perícia técnica, né? Para a gente verificar se o local onde o corpo foi encontrado foi o local de execução do crime. Acreditamos nesse momento que sim, mas de qualquer forma estamos trabalhando nesse sentido para revelar, chegar mais próximo da verdade real dos fatos. Tá certo, doutor Michel. Muito obrigado pela tua participação com a gente. Nós vamos até Bandeirantes hoje à tarde para tentar contar em mais detalhes toda essa história, tá? Muito obrigado pela participação, por nos trazer as informações aqui no Balanço Geral, doutor. Ótimo dia. Eu que agradeço o espaço, Juliano. Eu sei que estamos à disposição. Desculpa a correria, porque nós estamos trabalhando incessantemente o esclarecimento desses fatos, porque a gente precisa dar uma resposta à sociedade, à comunidade de Bandeirantes, que não é acostumado a esse tipo de crime, e também trazer ao martelo da justiça a responsabilidade criminal dos autores desse bárbaro crime. Com toda a certeza, doutor. Ótimo dia para o senhor. Pode encher a tela com as câmeras de segurança. São essas imagens que eu estava dizendo. As últimas imagens convida da Lari. Ela chega à loja ali. Ela está com o telefone celular. Ela aparenta estar meio inquieta, tá? Mão na cabeça, conversa aqui, conversa ali. Vai de um lado para o outro. São os últimos registros que a gente tem da Lari em convida. Ô Albers, você tem essa imagem sem o blur? Só para a gente saber o horário que está marcando aqui em cima. A gente já recebeu essas imagens assim? Não dá para ver, né? O presuntinho dá uma passadinha aqui dentro. Dá uma paradinha essa imagem aí. Vê naquele momento aqui em cima, ó. A gente tem um borrão aqui. Vai passando ela frame a frame, ó. Dia 12 do 11, obviamente. A gente está falando, então, da sexta-feira. 18 horas, né? Ó, 6h31, 6h37. É 6h37. Então, finalzinho da tarde de sexta-feira. O Erley está mostrando ali em cima, fechadinho, ó. 6h37. Finalzinho da tarde, comecinho da noite de sexta-feira. São as últimas imagens da Lari em convida. Depois disso, ela desapareceu. A família procurou a polícia. E aí, ontem, já por volta das sete da noite, a polícia recebe a ligação de um sitiante que tinha encontrado o corpo dela ali, às margens de uma estrada rural em Bandeirantes. Hoje à tarde, a nossa equipe vai à cidade, vai ao Norte Pioneiro. E amanhã a gente traz essa história completa para você. Mas eu já quis te trazer detalhes deste que é um crime extremamente bárbaro registrado na nossa região. Meio-dia e 37. Meus sentimentos, tá? A família da Lari. Imagina que tragédia, gente. Uma jovem grávida de três meses, um assassinato e o namorado é o principal suspeito.